Amém. 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 A certificação... ... 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 O que é isso? O que é o que é o que é? E também hoje, quando eu Mr. Moana, nós ainda nos encontrarão estar em が conselhos da terra donpow-se Eu falo que tudo isso aqui não é injusta June 22, Julio Amém. 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 O Jesus do Itwana é limitado, o que se vê pelo Samapurra. Nós vamos ouvir essa iluminação, que é a terra de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixe-se lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Louder this time. Amém. Amém.